Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galerinha, eu voltei pesado pro vício de Hearthstone, sim, jogo bom demais, cê é louco? Montei um deck cabulosão, deixa eu mostrar meu deck pra vocês, ele tava top 1 do meta, ele foi agora pra top 2, porque nerfaram algumas cartas dele, mas ainda assim é um deck muito legal, e eu vou mostrar pra vocês o Libran Paladin, que me classificou até o ouro, alguma coisa que eu tô aqui, ele é um deck que dá pra me levar até o lendário, eu tô aprendendo, mano, por mais que eu jogue bastante, eu tô aprendendo bastante coisa com ele, mas ele é um deck bem legal e vocês vão ver na partida, certo? Eu vou também lembrar de tentar deixar na descrição aí o link, caso vocês queiram, né, o deck pra vocês pegarem, mas enfim, ele era top 1 do meta, se você também quiser copiar ali na mão, caso eu tenha esquecido, é só pausar o vídeo ali. E agora ele tá top 2 no meta, então, mas mano, ele é um deck bem tranquilo de jogar, bem facinho, é meu deck que eu tô voltando, tem bastante mecânica pra aprender, e mano, essa expansão de divididos vale alterar, que é o que trouxe deck com tudo aí, e mano, é muito legal, tá? E eu acho que vocês vão gostar de ver a gameplay com ele, se você quiser jogar Hearthstone, só lembrando, joga de graça, PC, iOS e Android, tá? Então, só baixar e jogar. Vamos que vamos, que eu tô ourinho 10 e vamos dar um grauzão agora no Libran. Hum, vou te falar que mágoa, um counter no Libran, nervoso, velho. Mas tudo bem, vamos pra cima. Tá, eu saí com uma mão não muito boa, eu vou me ligar tudo. Eu preciso de outras cartas. Beleza, agora veio uma boa mão. O Trog, o Trog é uma das cartas que foi nerfada desse deck, tá? Ele, quando o oponente joga uma magia, o Trog cria uma cópia dele. Só que antes ele criava uma cópia dele, e agora, depois do nerf, ele evoca outro Trog, tá? Ainda é uma boa carta, ainda é uma carta forte, mas ele era mais forte. Bom, de qualquer maneira, eu vou descer já o Trog, então. E vou finalizar o turno, porque qualquer magia que ele use agora já cria outro Trog e eu já começo a ter um pouquinho de domínio de campo. Desculpem aí pelo martelo, tá rolando uma reforma aqui há seis meses. Não acaba, eu não sei, deve estar construindo a capela assistina em cima da minha casa. Mas enfim, às vezes vai ter uma marteladinha. Faz parte, né? Enquanto isso, eu vou dando flechada nesse moço. E aí, moço, pode até FK, né? Buscou FK, moço? Alô? Alô? Ih, não, ele finalizou aqui, eu não tinha o que fazer mesmo. Bom, tô com duas vassouritas, mas na real o que eu vou forçar agora vai ser o Cavaleiro de Unção. Não, na real eu vou, mano. Eu vou mandar dois dois aqui no Trog e vou bater na cara dele, mano. É isso. Não tem pra que eu forçar a compra de carta ainda, não. Vamos dar uma segurada. Porque o meu Cavaleiro de Unção, quando ele entra, eu compro um feitiço sagrado, o que seria bom no momento. Descubra um feitiço que não começou no seu deck, ó, aqui. Ele vai começar a preparar a mão dele. Eu não posso deixar esse mago crescer muito, senão vai ser um problema pra mim a longo prazo. Pô, o Porta Standard agora vai entrar bem. Ele é outra carta que foi bufada, tiraram vida dele. Mas ele bufa as criaturas que estão na sua mão, ó. Todas as criaturas ganharam mais um, mais um na minha mão. Isso é bem interessante. Tem essa importadora pandarena aí na mesa. Eu não tenho muito o que fazer com ela. Eu vou bater na cara dele. Ele, com certeza, vai usar ela pra bater no meu Porta Standard. Não tem problema. O Porta Standard fez o que ele tinha que fazer. E com uma boa mão. O Pupil Devota é bem legal. Ele custa um a menos pra cada feitiço que eu lancei em personagens aliados nessa partida. Ou seja, é... Eu já usei um feitiço no Trog. Então, ele já diminuiu um de custo. Caralho, mano. Vou com o giro. Ó, agora o deck, hein. Vai ter um. Ah, ele tá com congelar já nessa... Mano, caraca, esse bagulho. Esse deck é muito chato, mano. Bom, mas beleza. Mas agora a gente tem algumas coisas bem legais aqui. Primeiro de tudo, eu vou descer o Cavaleiro de Unção, certo? E vou comprar um feitiço sagrado. Beleza. Essa aqui é o Incocábulo da Esperança. Ele é a carta base desse deck. Ele é a carta que vai te fazer levar até o final. E vai fazer você, consequentemente, comprar todas as cartas, tá? Mas beleza. Eu desci ele antes. Por quê? Porque agora eu vou puxar. Vou descer a vassoura animada, certo? E vou dar uma limpada no campo dele aqui. Pelo menos isso eu não vou deixar crescer muito. Seu próximo poder-herói custa zero e congela o alvo. Ah, foi por isso. Beleza. Eu vou guardar uma vassoura pra depois. Eu vou puxar aqui um recruta. Na verdade, eu tinha que ter puxado o recruta antes da vassoura, tá? Mas não ia mudar muita coisa, não. Porque não é como se eu fosse matar esse bicho. Então, segue o baile. E talvez ele cometa um erro agora de soltar uma magia. Não, ele vai matar o meu... Beleza, ele foi inteligente. O meu incunábulo voltou... O incunábulo voltou pra minha mão. E a parte legal agora é o quê? Tô com dois pupilos devotos aqui, certo? Os dois custam cinco. Eu posso descer o meu incunábulo. E aí esses bichos já vão custar quatro. E eu vou continuar podendo descer eles. E é provavelmente que eu vou fazer. Na verdade, a gente vai dar uma porradinha aqui e girar essa treta. Eu tenho dois bichos pra bater aqui. Que de guerra? Compre um feitiço e recebe uma matura igual ao custo dele. Cara, na real, o que farei agora é... Vou jogar aqui. Certo? Hum... Eu tenho um dois aqui. Eu posso... Cara, eu posso fazer um negócio meio louco aqui. Pra limpar esse campo, tá ligado? E o incunábulo volta pra minha mão. Eu tenho um pouco de azar, por quê? Porque eu tenho uma carta minha que é essa Aldor Attendant que tá ali. Eu não lembro o nome em português da carta. Quando ela estiver na minha mão, eu pego ela. Toda vez que eu coloco uma dela, ela reduz o custo dos meus incunábulos em um. Tem uma carta também de custo cinco, se não me engano. É o Aldor. É o Aldor. E ele reduz em dois o custo dos meus incunábulos. O que que isso quer dizer? Que esse incunábulo aqui, ele fica de graça pra eu descer ele ao longo do jogo, tá? Então agora, vamos lá. Eu vou começar descendo o Cavaleiro de um som, certo? Ele me deu um mão de Adal. Interessante. É... Eu posso fazer esse upgrade aqui e descer de um... É... Eu só não dei muita sorte, na real. É, eu não dei... Eu não dei nenhuma sorte, inclusive. Eu não percebi por quê. Eu vou descer esse incunábulo aqui, que é só pra fazer uso mesmo. Porque é pra reduzir o custo dos pupilos. E eu vou descer um pupilo. Esse pupilo agora vai ter escudo divino e provocar. Beleza. O campo é meu. Mas o problema é que esse cara, ele vai crescer muito até o final da partida. Ou seja, eu preciso começar a machucar ele. Porque daqui a pouco ele começa a soltar magias infinitas. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, agora, agora começa, mano. Agora vira uma loucura isso aí, mano. E ele vai congelando meus bichos. Eu não consigo fazer nada contra ele, mano. Agora ele não para de soltar mais magia. É um negócio absurdo, mano. Esse mago tá muito chato de lutar. Nossa Senhora. E ele começa, vocês veem que ele não para. Mas eu acho que a gente consegue levar essa partida ainda. É só eu ter um pouquinho de paciência. Beleza. Aqui é bem interessante. Porque, ó. O devolto da verdade de Aldor. Quando eu descer ele, ele vai reduzir o custo do meu incunábulo pra zero. Então, desci. Tá com proteger. Meu incunábulo tá em zero. Eu vou jogar o meu incunábulo... Nele mesmo. Apesar que ele vai congelar. Mas tudo bem. O ideal é meio que eu distribuir o poder aqui. Mas tá ok. Vai reduzir o custo do meu pupilo pra dois. Eu consigo descer o meu pupilo. Desculpa pela furadeira. Eu consigo descer o meu pupilo. Mas, na verdade, eu vou guardar esse pupilo. E eu vou tunar o meu devolto da verdade de Aldor. E vamos dar, né? Ó, ele tá com a mão cheia. Mas, mano, na hora que ele começa a descer magia, é insuportável, mano. Beleza. Ele conseguiu limpar meu campo com as magias. Ele tá com a mão cheia. Meu incunábulo já tá zerado. Mas, como vocês podem ver, o incunábulo dá esperança. Me dá oito de vida e evoca um guardião. Ele tá custando sete. Já é bem menos. Se eu descer esse bicho aqui, por exemplo, ó. Eu vou, pum, gastei um de mana, certo? Aí, vou gastar zero de mana pra fortalecer ele. E agora o meu pupilo custa zero. O meu pupilo eu desci. Já coloquei... Hum, fiz cagada. Mas tudo bem. Segue o baile. Beleza. Deixa a responsabilidade com ele. Fiz cagada, dei mais um, mais um pro meu pupilo. O que é bom. Mas aonde eu errei é porque eu dei escudo divino pra ele e ele já tem escudo divino. Mas tudo bem. Mas esse deck desse cara, esse mago, é muito chato. Sempre que eu pego ele, eu normalmente perco. Mas hoje eu tô sentindo que dá pra ganhar pro vídeo, chato. Mas é incrível que eu vou ver só um, só pra tirar o meu escudo, né? Puta vida. Tá, eu vou guardar esse porto estandarte. E agora o que eu vou fazer é descer aqui e me curar em oito. Beleza. Aqui eu posso fazer essa troca, vale a pena. Aqui eu posso bater na cara dele. Vou descer mais um. Finalizamos o turno. Flechada na boca pra não ser o otário. Bom, é isso, mano. O jogo tá difícil pra mim. Mas eu tenho cartas ainda que podem sair, que podem virar o game, tá? Beleza. Transformou todo mundo e eu ver. Caiu o cu da bunda, né, mano? Beleza, a Lady Liadrin, ela é bem legal. Porque ela adiciona uma mão a uma cópia de cada feitiço que eu lancei em personagens aliados nessa partida. Ou seja, aqueles incunábulos que estavam custando zero, por isso que é bom eu sair usando eles. Porque agora se eu descer a Lady Liadrin, esses incunábulos voltam com tudo pra mim. Mas eu vou fazer o seguinte... Não, é uma boa. Aproveitar que ele tá com as ovelhas, né? É uma boa. Eu já vou descer a Lady Liadrin mesmo. De tudo que eu posso fazer, o que eu vou fazer agora é jogar os incunábulos. Espera, agora eu vou bater numa ovelha, bater na outra ovelha. A minha ovelha pode bater na cara dele. Então eu vou jogar meus incunábulos na ovelha. E eu vou jogar... Um e um, Escudo Divino, na Lady. Bater na cara dele. Beleza, ele matando agora essa ovelha. Agora entra num ponto meio complicado do jogo pra mim também. Por quê? Porque ele matando essa ovelha... Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco incunábulos vão voltar pra minha mão. Eu tô com quatro cartas. Eu tô meio que na medida. Mas qual que é o problema? Eu vou comprar uma carta na minha rodada. E aí eu vou lotar minha mão. Entendeu? Isso é um problema. Ele lançou um bicho que envenenar. Beleza. A princípio não é um problema tão grande. Um venenoso, né? Tô com Escudo Divino na Lady. Então talvez a Lady Leadem consiga eliminar ele, mano. Mas assim, mas... A situação não tá muito legal pra mim, tá? Ah, eu voltei meu incunábulo também. Enfim, a Lady Leadem é uma carta Lady Game muito boa nesse deck. Bom, se eu jogar ele, eu reduzo em dois o custo dos meus incunábulos. Ou seja, eu tenho dez de mana agora. E um custa cinco, o outro seis, certo? Mas se eu puxar ele aqui... E agora eu posso puxar um incunábulo pra cá. Joga uma curinha em mim, certo? Não vou deixar a liberdade de jogo pra ele. Então eu vou gastar o meu Escudo Divino em um desses escorpiões. E a ovelha vai dar na cara dele. O que eu acho que vai acontecer agora? Ele deve bater com o Elemental. Não, ele deve bater com o Escorpião aqui, com o Elemental aqui. E congelar o meu Guardião Antigo. Ou ele vai soltar uma magia agora e vai limpar meu campo. Nossa, isso é insuportável, mano. Nossa, esse bagulho é insuportável, mano. Nossa, esse bagulho é muito chato, mano. Nossa, 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 nossa. Nossa, que insuportável, sério. Muito chato, muito chato. Ele vai congelar o meu campo inteiro, mas tudo bem. Beleza. Ele não pode bater ali. Nossa, velho. Nove de dano, meu amigo. Beleza, mano. Vamos lá, temos um jogo ainda. Tá, eu vou puxar aqui pra dar um boostzinho nas minhas cartas. Isso é bom, mano. Porque o Lord Barov agora vai mudar a vida de todo mundo pra um dos lacaios dele. Só que ele muda as dos meus também. Esse é um problema. Então minha ovelha vai de base. Só quando ele morre... Ai, ele tá sem rapidez. O legal é combar ele com a vassoura, mas tudo bem. Então ainda não vai ser a hora de eu usar ele. Vou descer 20 cante. Vou puxar a magia. Ok. Ele tem que bater aqui. Ele vai dar um jeito de limpar com magia, né? Certamente, certamente. Cara, eu vou forçar mais um impunábulo. Eu poderia fazer isso melhor, mas tudo bem. Tenho que aproveitar esse boost dessa rodada aqui. Dá esse mais dois, mais um. Cara, interessante. Eu tenho um combo legal na minha mão. Por quê? Eu tenho o Lord Barov. O Lord Barov deixa todo mundo com um de vida. Todos os lacaios. E a Cariel Forjada da Luz, ela causa dois de dano a todos os inimigos. Ou seja... Cara, eu preciso tirar esse bicho do campo. Posso dar um maestro dele. Beleza. Vamos ver o que ele vai fazer. O meu campo está cheio. Eu acho que ele tem magia para limpar o meu campo, provavelmente. Nossa, essa magia dos elementais é muito chata, mas tudo bem. Ele tem mais uma no baralho dele. Tem que ficar ligado. Beleza. Beleza. Tá, eu estou com sete, nove de dano para dar na cara dele. Eu vou puxar aqui. Indicante. Beleza, mais um, mais um escudo divino. Eu não vou bater nesses elementais d'água, mano. Eu vou esperar para eliminar todos eles com o Lord Barov e a Cariel. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte. Bora dar um boostzão aqui com o escudo divino. Bora potencializar esse aqui também, porque eles estão separados. E bora descer um trogue. Eu vou limpar o campo dele com o combo Lorde e Cariel, tá? Eu preciso tentar dar uma segurada até lá. O bom também é que Cariel dá dois de dano no adversário. Então talvez eu mate. Mano, se eu ganhar nesse vídeo vai ser incrível, porque... É a primeira vez que eu vou bater esse mago chato com o meu Libran. Compre uma varinha e ganhe outra grátis! Cara, para eu limpar o campo dele está dois palitos, velho. E ele vai sentir, ele vai sentir muito esse golpe. Bom, ele congelou a galera. Ele ainda está morrendo. Ele precisa dar um jeito de matar a minha ovelha aqui. Não, na verdade ele precisa dar um jeito de matar a minha ovelha. O meu guardião antigo, ele está numa situação bem ruim para ele. Hum, tá. É o escudo de gelo isso aqui, certeza. Eu vou bater e ele vai criar um escudo... Uma armadura de seis ou de oito. Vai do ígneo, beleza. Ele vai tentar, na verdade, eu preciso limpar meu campo. Hum, tá. Cara, então, é isso. Vou bater aqui com o drogue, vamos ver. É isso mesmo, recebeu oito de armadura. Beleza, ele está com quatorze de vida, tá? Quatorze. Eu vou puxar o incunábulo para a ovelhinha, para ele ficar desesperado. Eu quero que ele tenha a necessidade de limpar o meu campo agora, porque eu estou a uma rodada de ter um letal, tá ligado? Eu não vou me antecipar, eu tenho um combo na minha mão que limpa a mesa dele, assim. Então eu vou tentar dar uma segurada. E eu vou tentar jogar toda a responsabilidade dessa partida para ele, mano. Tá, eu acho que agora talvez ele consiga combar para limpar o meu campo. O que não é um problema, tá? Na verdade, a chance de eu ganhar era melhor, mas tudo bem. Se ele não limpasse, né? Mas vamos embora. É muita mágica, mano. É muito bizarra esse deck, sério. Eu vou fazer esse deck de mágoa, que é muito insuportável. Nossa senhora. Os gringos reclamam muito desse deck que eu estou usando, tá? Porque passou um tempo agora e estava todo mundo usando ele. Pegou. Caralho, rolou um empenho ali. Ele limpou o meu campo, mas meu velhinha 7 barra 3 está ali. Eu ainda tenho como puxar o Varian, que seria interessante puxar. Não veio. Veio a pior carta possível. Até The Jalda era para ter vindo antes. Eu ainda posso puxar o Samuro e ainda posso puxar a Cariel. Cara, então. O negócio é o seguinte. Não adianta eu acelerar muito a parada aqui também não, porque ele tem muita carta na mão. Certo? Ele tem bastante carta na mão. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Cara, eu vou dar uma seguradona. Eu vou arriscar a deixar ele sobre... Eu ia dar tipo 3 de dano. Não, não. 3? Puta caraca. Isso aqui dá 2 mais 1. Daria 3, né? Mais a minha arma que dá 2. Então daria 5 de dano, mano. Falta 2 de dano ainda. Cara, eu vou tentar deixar ele na risca, assim. O máximo que eu conseguir. Eu vou segurar esse meu combo aqui, porque eu acredito que talvez ele tente forçar a dominar a mesa, entendeu? Eu tenho... Eu vou ter duas limpezas de mesa agora. Essa limpeza... Esse combo que eu já estou na mão já vai limpar a mesa. Só que eu quero deixar na minha mão também, talvez, ou o Varya, ou... Não, ou o Samuro. O ideal era o Samuro estar na minha mão para eu fazer esse combo. Se o Samuro estiver na minha mão, aí esse combo vai funcionar muito bem. Porque aí eu vou tunar o Samuro com a skill da Cariel, entendeu? Porque a Cariel, além de tudo, ela troca o meu poder heróico para a benção das rainhas. E dar 4, 4 é um lacaio aleatório na minha mão. Se o único lacaio que eu vou ter na minha mão for o Samuro, eu estou bem na fita. Ah, mano, teve agora esse erro dele, hein? Eu posso ganhar o jogo se ele não limpar meu campo, velho. Tem isso. Ele vai limpar meu campo. Ah, ele arregou. Eu ia ganhar agora. Porque ele não ia conseguir limpar meu campo. E agora eu ia usar todos esses meus feitiços que voltaram para a minha mão. Eu ia tunar qualquer uma das criaturas que estivesse ali. Ia dar 6 danos na cara dele. Eu tinha ainda, mano, umas 4, 5 maneiras de ganhar essa partida. E esse que é o legal desse deck. Além dele ser todo sinergético, acho que é assim que fala. Ele inteiro se comunica. Ele tem cartas muito boas. E você tem ainda... Você normalmente puxa a partida até o fim. Porque o Libran, né? Que é o Inkunábulo lá, de custo 9. Ele fica muito barato até o late game. E ele estende o seu jogo demais. Porque, mano, você se dá 8 de vida. E você desce um bicho 8 barra 8 com provocar escudo divino. Então, assim, mano. Você trava o game do seu adversário. E isso é muito legal. É um deck que foi nerfado, né? Passou por um nerf agora recente. Para equilibrar o jogo. Mas ainda funciona muito bem, senhores. Eu estou empolgadão. Eu estou grindando. Será, mano? Essa aqui dá muito a gana lenda numa season? Mas, enfim. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve aí no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. É nóis. E tchau.